Faz o que quiser de mim Me deixe só pensando coisas de você Os seus problemas você sabe onde resolver As suas crises, seus momentos de loucuras Vai, você já não pode me dar Aquele amor que me ensinou a sonhar Se os meus beijos e os meus abraços Não servem mais pra você Se você já não quer mais meu carinho Se os sonhos já foram esquecidos Então se afaste e procure o seu caminho Mas uma saudade vai me torturar Na hora em que você me procurar Em outros braços e não conseguir me encontrar Você vai chorar E vai sentir o frio da solidão Te perseguindo em cada estação Arrependido, coração na mão pra mim Nem esquecer a letra Por razão, tropicalia Uh, 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 uh